Aê, tenta copiar, mas copia direito, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will Péz Aproveita que hoje é seu dia, vai, vai mulher se revela, escolhe onde que tu vai sentar É no beco, na viagem, só vai só botar então, com pressão na taxeira Hoje eu tô taradão, fica esperta novinha, fica na posição que eu vou botar na tua chequinha Vou botar na tua chequinha, fica na posição que eu vou botar na tua chequinha Vou botar na tua chequinha Mostra seu talento, vai sentando carinho no pé, só toca essa, tua bunda já vai tremer Tenta copiar, mas copia direito, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Will Péz Melódia 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 Obrigado.